Fala rapaziada do Legasolina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Mênia Cisa aqui com vocês. Nesse vídeo aqui rapaziada, bora falar um pouco sobre as possibilidades do Remo, reforços. Quero aqui conversar com vocês muito sobre essa atual situação do clube do Remo, o que fazer nesse momento. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também. Antes disso, eu peço para você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Chegando a marca, meus amigos, de 40 mil inscritos, vamos sortear duas camisas para você. Deixa o like, compartilha nossos vídeos, é muito importante para o crescimento do nosso canal, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos. Esse vídeo aqui é patrocinado pela Bete Nacional, Bete dos Brasileiros. Primeiro comentário fixado, você clica agora aqui, se cadastra e faz a sua fézinha aí no Brasileirão. Tem também os Jogos Olímpicos, várias modalidades para você fazer a sua fézinha, inclusive o futebol. Tem também aí o futebol mundo afora, então você pode fazer a sua fézinha aí na Bete Nacional. Primeiro comentário fixado, tá bom? Esse vídeo aqui, rapaziada, ele é patrocinado aí também pela Ótica Belajou. Se você não foi na Ótica Belajou ainda, tá? Lembrando, você pode comprar o seu óculos aí a partir de R$250,00, ganhar uma camisa personalizada do Clube do Remo. Lembrando também, tá? Que o exame sai totalmente grátis se você comprar o seu óculos lá na Ótica Belajou. Ótica Belajou, telefone, tela para você aí. Também esse vídeo é patrocinado aí pela K3 Play. Se você não foi na K3 Play ainda, tá? Telefone da K3 Play não é pra você. Filmes, séries, tudo isso você encontra na K3 Play. Além, é claro, da TV ao vivo, Clube do Remo, né? Você pode acompanhar o Leão na íntegra pela K3 Play. Então, tá? Só entrar em contato com a K3 Play. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, galera, bora falar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre a atual situação do Remo, né? Porque hoje eu estava pensando em algumas coisas e principalmente sobre essa atual situação do Remo e a minha própria atitude aqui no canal, né? E eu quero falar pra vocês aqui que, pelo menos nessa semana, ela irá mudar. Antes disso, se você percebeu, tem um QR Code aqui na tela. Teve um torcedor que deu uma ideia muito interessante pra gente. Além de ajudar o canal, a gente também manda um salve pra você. Esse QR Code que está aí nada mais é do que o Pixie do canal. Se você quiser ajudar com qualquer valor, não tem problema, tá? Você pode mandar qualquer valor e mande lá na descrição do Pixie o abraço que você quer mandar pra alguém, tá? Se você quer fazer uma declaração de amor, se você quer que a gente fale. Nos finais dos vídeos, a gente vai mandar esse abraço aí que você está pedindo, tá bom? Pode ser pro seu pai, pra sua mãe, dia dos pais que está chegando. A gente fala sempre no final do vídeo. Você manda o nome da pessoa e o abraço pra quem você quer mandar, tá? Então, se declara pra aquela menina que você não consegue chegar, ou pra aquele cara também, né? Que você não consegue chegar. Então, aqui na tela está o QR Code do Pixie. É só você escanear, usar lá o QR Code lá do seu Pixie, escanear aqui, que vai aparecer um nome lindo pra você aí. E, óbvio, você pode fazer qualquer valor. A gente não está exigindo aqui valor nenhum. É aquilo que você puder ajudar o nosso trabalho, tá bom? Inclusive, eu queria ter essa dinâmica melhor aí com vocês, tá bom? Bom, hoje eu estava pensando referente aí ao clube do Remo, né? Porque nos últimos vídeos, principalmente esse último agora, eu fiz muitas críticas. Não que elas não sejam necessárias. Óbvio que são necessárias. E a gente está puto, né, com a situação do Remo, porque foi um time que gastou muito e pouco futebol foi visto, principalmente nessa Série C. Mas, temos que pensar no seguinte. Vai adiantar a gente ficar descendo pau agora? Vai adiantar? Eu acho que não. Muito pelo contrário, eu vou fazer vídeos aqui puto, chateado com vocês, astral lá embaixo. Vocês não vão querer assistir também, porque vocês querem aqui acompanhar as notícias. E, claro, ouvir notícias boas, né? Lado bom também das coisas. Isso não é passar pano, gente. Isso é a gente afastar um pouco esse clima ruim que está rondando aí o clube do Remo. É óbvio. Pode melhorar? Talvez sim. Talvez não. O que a gente tem que alimentar é a nossa concepção sobre uma questão referente à classificação. Porque não está difícil, não está impossível do Remo se classificar. Muito pelo contrário. O Remo ainda só depende dele. O Remo ainda só depende dele. Ele precisa vencer todos os jogos. É simples. Uma combinação de resultados ali, ele pode até vencer três e empatar um. Para isso, buscar a classificação. No próximo final de semana agora, aliás, na segunda-feira, o Remo já joga sabendo praticamente todos os resultados. E vai enfrentar um adversário que vai ser complicado para a gente. Então, não vai adiantar nada aqui eu ficar trazendo vocês para baixo, deixando vocês puto com isso e aquilo. É óbvio que a gente vai pontuar aqui pontos negativos também. Mas eu quero mais fazer vídeos agora trazendo os pontos positivos e as possibilidades reais do clube do Remo em se classificar. Esse canal, ele é também notabilizado muito pelo apoio que a gente traz no clube do Remo. Que a gente dá ao clube do Remo. Eu não vou aqui iludir você. Eu vou aqui te falar as possibilidades e as questões que o clube do Remo pode ter para se classificar. Inclusive, eu tenho esperança de que esses reforços que chegaram, eles se encaixem no clube. Eles se encaixem no time. Para isso, o nosso treinador, o nosso querido Rodrigo Santana, ele vai precisar, aí, eu posso dizer, abandonar os seus queridinhos. Ítalo, Cachoeira, João Afonso, Raimá. São jogadores que não demonstram um futebol para serem titulares absolutos. Há um tempo desse atrás, há umas duas rodadas atrás, né? Estávamos falando muito do Rangel. Eu acho que o Rangel, pelo menos, foi seguro nesses últimos dois jogos aí, né? Inclusive, o último agora, eu acho que a derrota, se teve um cara que não teve culpa da derrota, foi o Rangel. Mas, temos que falar também uns pontos positivos. Aqueles jogadores que podem entrar nesse time titular e ajudar. Porque o Legado Zulino está aqui também para ajudar. Então, a minha postura, como eu falei para vocês no início aqui do vídeo, vai ser agora de apoio. E eu peço para você, que está aí do outro lado, também, dar mensagens de apoio. Não adianta nada você ficar criticando, descendo pau agora, porque nós precisamos, todo mundo aqui, torcer para o Remo se classificar. Porque se o Remo não se classificar, acabou a temporada, acabou o ano. E eu sei, não vamos esquecer os erros que foram feitos. Mas, agora, é deixar um pouco isso de lado e vamos apoiar, principalmente nesse jogo agora aí. Então, meus vídeos agora, você aí que gosta de me ver criticando, né? Infelizmente, você não vai ver, pelo menos, até o jogo contra a Aparecidense na segunda-feira, tá? Os vídeos aqui agora serão todos de apoio e olhar sempre ali, boa parte, os pontos positivos. E um deles é justamente a entrada do Pedro Vitor, na minha opinião, nesse time titular. Porque eu analiso bem o esquema do Rodrigo Santana. Tem gente que critica, né? Tem gente que fala que o esquema com três zagueiros, ele é um esquema defensivo. Eu não acho. E o do Remo, que ele utiliza, também não é um esquema defensivo. Eu não vejo o Remo ficar se defendendo o jogo todo. Ficar jogando por uma bola, por exemplo. O Remo deveria ter feito isso no jogo contra o Figueirense. Não fez. Paciência também. O Pedro Vitor, na minha opinião, ele pode se encaixar perfeitamente nessa formação. Jogando pela direita. E aí você tem o Rodrigo Alves jogando pela esquerda. Um grande problema, e uma grande incógnita no Remo até hoje, é um centro-avante. Se a gente tivesse um centro-avante, por exemplo, como o CSA tem, um cara que tem presença de área, que sabe se posicionar, que aproveita as oportunidades que chegam nele, talvez os nossos problemas seriam bem menores. Muita gente critica o Ítalo pela mobilidade dele. E eu concordo plenamente. Eu acho que o Ítalo poderia se movimentar um pouco mais. Tem gente que critica ele, principalmente pela idade. Que ele é um velho. Eu não acho nem isso. Porque o Pipico tem 40 anos e está metendo gol praticamente todo jogo pelo Botafogo da Paraíba. Será que o Botafogo da Paraíba é pior que o Remo? Eu não acho. Sinceramente, eu não acho. Só que faz uma campanha muito mais sólida que a do Remo. E o Pipico é um cara que está fazendo gols lá. Diferente, por exemplo, do Ítalo, que eu acho que são 4 ou 5 jogos que ele não balança as redes. O último gol do Ítalo foi justamente contra o Ipiranga, o gol da vitória. Foi o último gol dele. Ele não fez mais gol de lá para cá. E aí tem um Ribamar ganhando um pouco mais de espaço, um pouco mais de tempo para jogar bola. É um jogador que, nós sabemos, é limitado. Eu não deposito minhas confianças de gols no Ribamar. Mas ele é um jogador que pode se encaixar nessa formação também. O problema, mais uma vez, que eu estou falando aqui para vocês, é essa insistência do Rodrigo Santana em jogadores que, de fato, não desempenham um bom futebol. Não conseguem jogar. Uma outra situação, e essa aí eu quero deixar aqui para o final do vídeo, é justamente o jogador jogar bem e, do nada, ser sacado. Eu tenho vários exemplos aqui para você. Os exemplos mais recentes são o Ronald, quando jogou contra o Caxias. Ele poderia ter começado o jogo contra a Ferroviária de titular. Foi para o banco de reservas. Beleza. Curuá vinha fazendo partidas terríveis no Rio. Terríveis. Inclusive, lá, contra a Ferroviária, ele fez uma partida, para mim, horrorosa. Além de ter feito o gol. Quando ele faz uma partida minimamente decente, o Rodrigo saca ele e coloca o tal lá do João Afonso. Mesma coisa o Líger. O Líger estava um tempo de sair fora do rim. Ganha a titularidade, faz gol, faz uma partida sólida, na minha opinião, lá contra o CSA. E, simplesmente, do nada, ele sacou o cara. Sem contar que ele colocou o Caxueira sem mérito nenhum. Porque o Caxueira nem jogando vinha. E entrou para o time titular. Então, há essas situações que eu não consigo entender do nosso treinador e que eu acho que ele pode até melhorar isso. E uma última situação são os reforços. Bruno Silva e Sávio precisam ser titulares. Eles vieram e eles têm uma condição, até mesmo de experiência, maiores do que o Raimá e do que o João Afonso. O Bruno Silva não pode chegar no clube do Remo, ter feito uma temporada boa ali, principalmente pelo Paraná. Isso é banco de reservas, não foi nem utilizado no último jogo. Tem que chegar e ser titular. Próximo jogo, agora, contra a Presidência, ele de titular e Sávio na esquerda. Será que o Remo vai melhorar? Pode ser. A gente não tem mais nada a perder, pô. Se a gente perder, agora, não ganhar, não perder, se a gente não ganhar a equipe da Parancinense, a gente está fora, irmão. Então, tem que arriscar. Tem que utilizar aquilo que chegou. Não chegaram esses jogadores aí? Então, eles podem muito bem ajudar a gente. Então, essa é uma maneira aqui de eu enxergar os pontos positivos do Remo. Há possibilidade, sim, desse time melhorar, desse time conseguir a pontuação. Porque, na minha opinião, são três jogos complicados para o Remo. Porque, se o Remo conseguir a pontuação necessária, sete pontos, e chegar a jogar o último jogo contra o São José, o Remo consegue a classificação. Porque o Remo não vai perder para o São José rebaixado. Não vai. Só que aí, é que está a questão dessas pontuações. O Remo tem que aprender a se comportar, principalmente, fora de casa. Porque vai enfrentar, ali, um confiança. Que meteu, simplesmente, 4x1 no último jogo. Numa equipe que está no G8 da competição. Essa possibilidade também existe. Então, esse jogo, agora, contra a Parancinense, é para ganhar. É para ganhar. Independente se for de 1x0, 2x1, 3x2, é para vencer. E, quanto confiança, se conseguir trazer a vitória de lá, vai ser meio caminho andado para a classificação. Se conseguir trazer um empate, joga ali contra o Londrina, buscando a vitória, ganhando o Londrina. Somos sete pontos. E aí, vai para a última rodada contra o rebaixado São José, para vencer e se classificar. Mas, aí, é que está. Tem esse jogo, agora, e tem um jogo contra confiança. Na minha opinião, o jogo-chave vai ser contra confiança. Porque, mesmo que o Remo vença a Parancinense, ainda vai ter essa questão do jogo fora de casa. Porque, todas as vezes, que o Remo saiu e foi tentar se consolidar, não conseguiu. Perdeu. Perdeu para a Ferroviária e, agora, perdeu para o Figueirense, também fora de casa. Então, tem também essas questões, também. Mas, aí, é com você. Deixa aí seu comentário, quero saber sua opinião, tá bom? Se você, mais uma vez, quer ajudar o nosso canal e, principalmente, mandar aí o seu salve para alguém, o QR Code está na tela para você aí, tá? Acabou o vídeo aí, você pode fazer aí o seu Pix aí. Óbvio. Mais uma vez, falando para vocês. Fez o Pix, coloca lá na descrição o abraço e o salve para quem você quer mandar, tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.